Esta moradia que vos vou apresentar é uma moradia térrea de estilo contemporâneo, localizada a cerca de 4 km de escalas da Rainha. A cozinha e a sala são em conceito aberto, para facilitar o convívio no dia-a-dia com a família ou com os amigos. Toda a casa tem janelas grandes, o que lhe dá imensa luminosidade. A cozinha, de estilo cozinha americana, está totalmente equipada, tem imenso espaço de arrumação. Ao fundo, é a lavandaria. No corredor para os quartos, temos aqui um roupeiro enorme. São dois quartos com roupeiros e uma suíte. Esperem que vão ficar chocados. Esta é a casa bem partilhada, com ducha. E aqui é a suíte, com áreas bem generosas. E olhem só para este closet. Um sonho, não é? Aqui consegues ver todo o teu guarda-roupa e organizar a roupa, calçado e todos os acessórios. Casa de banho tem dois lavatórios, banheira e base de duches. O exterior tem o jardim todo arranjado. E tem uma ótima exposição solar. Churrasqueira. E tem garagem com portões automáticos. Tem também aquecimento central a pellets. Se quiseres conhecer pessoalmente, entra em contato comigo.